O mostrengo que está no fim do mar, na noite de brilho ergueu-se a voar. A roda da nau voou três vezes, voou três vezes a chear. E disse, quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse, tremendo, é o rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo e rodou três vezes. Três vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me visse e escorbo os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse, é o rei Dom João II. Três vezes do leme as mãos ergueu. Três vezes ao leme as repreendeu. E disse no fim de tremer três vezes. Aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que o bostrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme de alrei Dom João II.